Olá! Estamos começando mais um vídeo, seja muito bem-vindo! E hoje, nós vamos fazer mais um ponto fantasia, que é sempre muito bom pra gente se inspirar e criar as mais diversas peças. Você tem dificuldade em criar suas peças? Eu tinha muita dificuldade no começo, e ao longo dos muitos anos que faço tricô, eu adquiri conhecimento e experiência e desenvolvi um método pra fazer as modelagens de maneira bem prática e fácil. E compartilho com você no meu curso, o TricôPassoApasso.com Pra você que não me conhece ainda, eu sou Mari Trentini, sou especialista em tricô há mais de 30 anos. Eu tenho ajudado muita gente a passar do nível amadora ou profissional através do meu curso, o TricôPassoApasso.com É o primeiro link logo abaixo aqui na descrição. Nele, eu ensino meu método de modelagem, várias técnicas e muito mais. Dá uma conferida lá, que eu tenho certeza que você vai adorar. Quero te lembrar também, pra você curtir esse vídeo, deixar nos comentários logo abaixo as suas dúvidas. E se inscrever no canal, pra estar sempre acompanhando o conteúdo que eu vou estar trazendo toda semana aqui, especialmente pra você. E agora, vamos tricotar! Esse ponto é trabalhado em ponto múltiplo de dois, mais dois pontos de borda. Vou colocar oito pontos na agulha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Primeira carreira, fazemos todo em ponto meia. Segunda carreira, toda em tricô. Terceira carreira. Fazemos um ponto meia de borda, e começamos a sequência do ponto. Lá atrás da agulha, passa um ponto meia sem fazer. No próximo ponto, fazemos um meia, laçada e meia, um ponto meia. E vamos repetir assim, até chegar ao ponto de borda. Repetindo, lá atrás da agulha, passa um meia sem fazer. No próximo ponto, faz um meia, laçada e meia, um ponto meia. E o ponto de borda. Fazemos um ponto meia. Quarta carreira. Fazemos o ponto de borda. Um tricô. E começamos a sequência do ponto. Vamos fazer três pontos juntos em meia. Lá atrás da agulha, passa um ponto em meia sem fazer. E vamos repetir essa sequência até o ponto de borda. Repetindo a sequência, três pontos juntos em meia. Lá atrás da agulha, passa um ponto em meia sem fazer. Fazemos o ponto de borda. Um tricô. E essa é a sequência completa do ponto. A partir daqui, vamos repetir da primeira à quarta carreira. Repetindo mais vezes a sequência, fica assim o nosso ponto, no direito, e assim, no avesso do trabalho. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostaram, deixe o seu joinha. E nos comentários, logo abaixo, as suas dúvidas. E se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra estar sempre acompanhando as novidades. E me acompanhe também nas redes sociais. No Instagram e no Facebook do canal, estou sempre trazendo muitas dicas e sugestões, especialmente pra você. Logo abaixo, eu vou deixar o link das minhas páginas. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus